O Clube São José dos Campos, liderança que você nos confiou. Parada dos Esportes Convidamos esportistas, profissionais da imprensa e amigos para o quadro Minha História com o Parada dos Esportes. Aqui é o Sérgio Monteiro que está falando, ex-presidente da Associação Esportiva São José. Gostaria de mandar um forte abraço e desejar muitos e muitos anos ainda com o programa. Parada que é um programa que sempre foi minha referência de conhecimento daquilo que está acontecendo no esporte da cidade. Sempre foi a fonte de informação do São José para mim. Torcedor que sou da Águia do Vale, da época do Formigão. Tenho comigo aquela consideração de um grande amigo. Fulvio Miata é judoca da cidade de São José dos Campos. É uma honra poder participar dos 57 anos. É um programa que faz parte da minha vida como atleta, agora como treinador. Muito bacana esse incentivo que esse programa dá ao esporte da cidade, ao esporte da região. Então parabéns. Fico feliz demais de estar podendo participar um pouquinho com esse breve depoimento. É um programa que tem que ter mesmo para valorizar o que a gente tem de bom na cidade e na região. CPM Parada dos Esportes Eu vou te darmosre quando você morre.